Música Nossa, olha os dentes dela, cara Olha só, galera Brava É incrível E esse peixinho aqui, que agora deve ter uns 30 centímetros Ele fica desse tamanhão, enorme Bonito peixe E vai voltar para a água Isso aí Bora pegar o maior A mãe deles, ou o pai Vamos lá Música 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 Olha a vara puxando gente Daí eu destravo aqui Eu destravo E deixo ela levar um pouquinho da minha linha Olha que maravilha Pessoal descendo o rio Se você quiser você tem que vir pra cá Eu vou aqui Eu solto aqui E aí a chumbada fica presa No chão Olha ali Não foi ainda dessa vez Porque eu estou com a mão no celular É pessoal Acabou a pescaria No momento está tendo só piranha Piranha está comendo aqui meus lambari E a Carol não está tendo umas fisgadas aí com a massinha Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos voltar agora Vamos nos arrumar que eu vou levar a Carol para jantar fora Peixe E amanhã de manhã Às 4 horas da manhã A gente vai acordar para vir pescar E vocês vão vir com a gente Então bora recolher as coisas E bora subir o rio 4 horas da manhã a gente acorda Toma café Lá 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 come alguma coisa Aí a gente vem para cá Porque aqui está amanhecendo mais ou menos Às 5 e 15 da manhã Então a gente é bem enrolado para tomar café Então a gente vai acordar umas 4 e aí toma o café E aí vem para cá quando está amanhecendo Aí sim Aí eu levo fé Mas enfim né amor Para o esporte a pescaria não é só pegar peixe É o esporte em si Olha que maravilha que a gente faz E uma coisa interessante Aqui a gente tem a nossa isca viva Então a gente tem uma redinha aqui E a gente joga fora a água E enche de novo de água Para os bichinhos ficarem vivos Vamos lá amorzinho Vamos Deixa eu recolher minha vara Espera aí Aqui Recolhe Olha que maravilha galera O cara aqui pescando nesse lugar lindo aqui Nem é uma fisgadinha nada Olha as bolinhas Está intacto Pode tocar fora Sim E prende ali onde eu te ensinei Não Não Embaixo Tem que soltar um pouco a linha Olha Olha Eu quero que tu prenda nesse Segura aqui Vou mostrar Olha Olha Solta mais a linha aqui Carol também fez o certo Ela colocou aqui Mas essa vara aqui Tem aqui embaixo Um enganche Para colocar Para a gente não ter acidentes Carol vai botar as duas varas Ali na frente das pernas dela Não pode deixar soltar Então tem que colocar de novo Então esse não é o jeito mais seguro É sim Só bota ali no meio do negócio Passa o passaguá Para cá Esse é o passaguá Que não passaguou nenhum peixinho Vou botar ele aqui Aqui as cores de pesca Agora Carol segura aqui Vamos mostrar como é que a gente fica Poitado Para o pessoal entender Então ó galera A gente faz o seguinte A gente se amarra Nada Nadinha Aqui é um poço né Nada Nada Mas nem bateu Mas vou vir amanhã de manhã de novo Vou subir agora Esses são os pescadores aqui Eles vão pescar todos os dias Às duas da manhã Duas? Duas da manhã E pescam até o final da tarde Agora eles devem estar indo lá Ver as iscas deles e tudo mais Ó galera Isso serve para a gente ficar aqui Porque na hora de subir Eles sobem com a gente Mas a gente vai subir logo Porque não sabe se eles vão demorar A gente não depende de ninguém Então a gente se amarra Num galho de ato Na barranca do rio Aqui está a corda Que a gente amarra Uma corda de uns 7, 8 metros Aí agora ó Vou mostrar para você Marra Quebra Isso aí ó Agora eu vou virar aqui ó Virando para o rio A Carol não está remando no momento Está só olhando Está filmando? Está filmando Quer que eu pare de filmar em real? Não Aí pessoal Eu pego o remanso do rio O remanso do rio é bem na lateral Que lá na frente Se a Carol mostrar agora para você Ela vai mostrar ó Mostra lá na frente Tem uma curva ó Está vendo? A correnteza ela vem de lá Então a gente vem aqui pelo cantinho ó E pega o remanso Que tem correnteza também Mas puxa a gente para cima Então fica mais fácil de remar sozinho ó Como é que está aí amor? Nossa Estou curtindo Bem de boa Então desliga aí Porque agora eu vou precisar de ti Então galera Como eu falei Hoje eu vou levar a Carol para jantar fora Hum A gente não pegou nenhum peixe Vocês viram ali A gente até tentou A gente vai pescar amanhã De manhã às 5 horas da manhã A gente vai tentar estar na água E aqui estamos nós Então em Coxim No Mato Grosso do Sul Taraná que está aqui Olha aí ó Hum Cajalina né Estamos esperando a donzela vir A donzela vai vir Está vindo? Já está vindo? Já está vindo? Está vindo? Vamos A gente vai jantar hoje ó Taraná Olha lá Vou levar lá para jantar gente Não Tu não vai jantar Tu vai ficar em casa Tu não vai Gente Nós vamos jantar muito longe hoje Vamos jantar ali ó Olha só o lugar que nós vamos jantar É isso aí Daqui a pouco eu mostro para vocês Que nós vamos comer Onde é que tu vai amorzinho? Só pendurar um short Doral A gente tem um varalzinho aqui ó Esse é um varalzinho van life real Que foi o Alberto Amarço do Quindão que nos deram A gente usa muito Aqui está o caiaque ó galera O caiaque que a gente usou hoje ó Virado As varas de pesca Aquele pé de bacuri E aqui estamos nós Opa Para o outro lado Vamos jantar? Então galera Como vocês sabem Sextas-feiras de noite A Carol gostou de comer alguma coisa especial Gosta de jantar fora Alguma coisa legal Que a gente sempre fazia na nossa casa Na cidade feliz E como eu levei ela para pescar E eu não peguei nenhum peixe Para a gente comer A gente veio aproveitar Para conhecer aqui O restaurante da pousada Das Palmeiras 2 Que é onde a gente está E olha a cara da Carolzinha Ah gente Eu adoro comida caseira Assim Peixe De todas as formas Essa comidinha na beira do rio Não tem igual É bom demais É muito gostoso Nossa Obrigada Amor de gente Gente Filézinho de pintado frito Pintado ao molho Um pirão Gente Feijãozinho Arroz Salada Aqui onde a gente está Claro que a gente está com a Taranac Que está estacionada ali Mas também É na barranca do rio Você pode vir com o seu barco Ou aqui também tem barco para alugar Com piloteiro Tem pessoal que vende isca Tem as casinhas que você pode ficar com a sua família Com toda a infraestrutura voltada para você Que gosta de pescar Que gosta de pescar Que gosta de curtir um pouco mais essa vida maravilhosa que tem É pescar no Brasil inteiro Né amor Bora continuar comendo E não sou só eu que gosto de passear na sexta-feira da noite A gente dá aquela caprichada no passeio com o filhinho Né vamos passear Passear É explorar todos esses cheiros De cachorro De peixe E de gente É muito cheiro É muito cheiro É isso aí A sexta-noite é um dia especial Para mim Eu gosto muito de curtir a sexta-noite Alguma coisa diferente E hoje A gente geralmente faz maratona de seriado ou filme Mas como a gente vai acordar de madrugada Amanhã A gente vai de repente olhar um filme Ou um seriado Dormir E amanhã A gente vai pescar um peixão Para mostrar para vocês Um peixão grande Não vai ser eu É o que eu vou pegar Então tá Vamos ver quem vai pegar o peixe amanhã Galera Obrigado Não deixe de se inscrever no canal do Van Life Real E curtir as aventuras Dessa família maravilhosa Que está na estrada Agora ele viu os cachorrinhos E Até mais Até mais